Confira agora a Agenda Cultural desta semana. Dia 25 de março, você confere a pré-estreia do filme Maringaense Momentos Roubados, às 20h30, no Teatro Calil Haddad. Vou dar memória de outra pessoa. Talvez seja coisa da minha cabeça. Existe alguns buracos específicos na minha memória. Dia 25 de março, o Balê Municipal apresenta o espetáculo Amazônia, às 20h30, no Teatro Reviver. Dia 28 de março, tem show na cidade. A dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano se apresentam por aqui. Dia 30 de março, você confere o espetáculo Improvável, com a companhia Barbixas de Humor. Também no dia 30 de março, é a vez do espetáculo The Kings Black, direto da Inglaterra, pela primeira vez em Maringá, trazendo o melhor tributo ao Rei do Rock. Dia 31 de março, você confere o lançamento da 42ª Expoingá. Nas telas da cidade, sempre os melhores filmes para você. Confira os destaques de cinema nas telas de Maringá. Doze anos, escravidão. SOS Mulheres ao Mar Plural, S no final das palavras? Muitos prazeres Need for Speed em 3D Alemão E finalizando a nossa agenda de cinema, o destaque fica para o filme Ninfomaníaca, volume 2. E finalizando a nossa agenda de cinema, o destaque fica para o filme.